Como é que vai? Como é que vai? Tô dentro. Desculpa o atraso, eu tava impedindo um meteoro de destruir a Terra. Os super-heróis não podem perder tempo. Ah, vamos pra casa. Estamos escondidos há dois minutos inteiros, que tédio. Ele sempre tem coisas importantes pra fazer. Para, não vai ser, não vai! Henry Danger, novos episódios. Sábado, 20 de junho, 8 da noite, na Nick. Tira uma foto minha debochando da cara do crianção. Tira uma foto minha debochando da cara do crianção.